215, processo 48.500.63.83.2012.67 Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED em face do despacho 4.069 de 2012 da SFF que não anuiu ao pedido de utilização de notas do Tesouro Nacional, Série B oriundas do termo de acordo assinado com a União para quitação de dívida com a Fundação CEE de Seguridade Social, a Eletrocer Diretor Relator, doutor André Pepitone Por meio da carta 147 de 21 de novembro de 2012, protocolada em 28 de novembro a CED e a CEGT apresentaram pedido de anuência para a utilização de notas do Tesouro Nacional, Série B oriundas do termo de acordo firmado com a União e homologado pelo Poder Judiciário em 31 de janeiro de 2012 nos autos do processo citado em tela para quitar dívidas da Companhia com a Fundação CEE de Seguridade Social Após o exame do pedido, o Superintendente da Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL com fundamento da nota técnica 479 de dezembro de 2012 decidiu não anuir ao pedido a decisão foi consubstanciada pelo despacho 4069 de 19 de dezembro Inconformadas, as duas interessadas, CEGT e CED apresentaram o recurso administrativo contra a decisão e a SFF em juízo de reconsideração decidiu manter na íntegra a decisão recorrida Em 13 de fevereiro de 2013, o então diretor Edvaldo Santana foi sorteado como relator da matéria A Procuradoria Geral da ANEL, por meio do parecer 227 de 26 de abril de 2013 analisou juridicamente o processo Mediante a carta 38 de 21 de junho de 2013 as recorrentes apresentaram o memorial e juntaram o documento aos autos E por intermédio da carta 54 de 23 de agosto de 2013, protocolada em 26 de agosto as recorrentes apresentaram cópia do programa de recuperação financeira aprovado pela administração da concessionária em julho de 2013 E em 15 de janeiro de 2014, fui sorteado como relator da matéria haja visto o encerramento do mandato do diretor Edvaldo Santana ao relatório Procuradoria Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 227 Esse parecer 227 a gente vem analisando ali a lei 8631 especialmente os dispositivos a respeito da extinção da conta de resultados a compensar a CRC Para chegar na ação judicial Ajuizada pela CCE Que resultou num termo de acordo com a União Sobre o destino desses recursos da CRC Ali ficava claro na lei e no termo de acordo Que essa utilização era vinculada a pagamento de despesas intrasetoriais Investimento na própria concessionária No caso aqui específico, não ficou caracterizado esse pagamento que a CCE A C3E quer fazer como um investimento Por isso entendemos pela impossibilidade da utilização desse título Para pagamento dessa despesa E portanto pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração Em face da adição da SFF Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela CED E pela CEGT Contra o despacho da SFF Que não anuiu o pedido de utilização de notas do Tesouro Nacional Série B Oriundos do termo de acordo Para quitação de dívidas das companhias com a Fundação CE de Seguridade Social As recorrentes sustentaram que as dívidas contraídas com a Fundação Tiveram origem em fatos pertinentes ao equilíbrio econômico-financeiro Das concessões de geração, transmissão e distribuição à época Haja vista a concatenação tarifária praticada pela União Para controle da inflação Agravada pelo não reconhecimento na tarifa do custo Como ex-autárquicos pelo poder concedente Conforme informado pela fiscalização da ANEL Na nota técnica 479 As notas cuja utilização pretendida Origina-se da securitização do saldo remanescente De débitos transacionados com No termo de acordo relativo à conta de resultados a compensar Firmado entre as interessadas e a União E homologado pelo Poder Judiciário Verifica-se nos autos que a SFF Fundamentou a decisão de negar Anuência à operação pretendida Na disposição expressa no item 3.2 Do termo de acordo com a União Que assim dispõe Os títulos resultantes da securitização serão utilizados Para pagamento de futuras despesas intrasetoriais E investimentos na própria companhia Então ao fim que se destina Ao que se destina O resultado da operação pretendida Está lá estabelecido E a SFF sustentou Que esse dispositivo Se encontraria em consonância Com o artigo 7º da lei 8.631 E dessa maneira por entender Que a utilização das notas Oriundas do termo de acordo Para quitar dívidas perante o fundo Não se caracteriza Nem como pagamento de despesas intrasetorial E muito menos como investimento E logo o pedido está indeferido Aqui para o parágrafo 17 As alegações da recorrente De que a concatenação tarifária Das décadas de 80 e 90 As obrigara A inadimplir obrigações de natureza privada Buscando cumprir obrigações Princípuas de seus contratos de concessão Entre elas investimentos Na concessão e na indiferença setorial Além de não comprovadas documentalmente Nos autos Portanto carecem de instrução probatória Encontram-se então superadas Pela posterior formalização do termo De acordo com a União No qual sem ressalva Foi expressamente e claramente Fixada a destinação do recurso Pagamento de futuras despesas intrasetoriais E investimentos nas concessões Logo não temos margem De identificar um outro fim Para esse recurso Qual seja esses dois Estabelecidos no termo de acordo Com apoio nessa fundamentação E disposto no processo 48.500.00.6383.2022.67 Voto por conhecer do recurso Administrativo interposto Pela CED e pela CEGT E no mérito negar Desenvolvimento ao voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclam-se de atuação Ele decidiu por conhecer do recurso Administrativo interposto pela CEED Pela Companhia Estadual de Geração Transmissão de Energia Elétrica CEGT Faz do despacho Número 4.069 De 19 de dezembro de 2012 Da SCFF E no mérito negar de provimento Desenvolvimento